E o cantor Murilo Ruf acabou ficando numa saia muito justa durante a gravação com a ex-sogra, a Dona Ruth Dias. Pois é, enquanto batia um papo muito descontraído, Dona Ruth perguntou para o sertanejo se ele já estava em um novo relacionamento. A resposta e a reação do cantor foram o que chamou toda a atenção. E para conferir essas e muitas outras novidades, é só você se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Agora é só curtir, deixar o seu comentário e pronto, o nosso muito obrigado por estar sempre junto com a gente nessa. Fique agora com mais essa forte emoção, assista até o final e confira o vídeo. O povo é muito curioso, né? Todo mundo muito curioso. E aí, você está em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí? Que lindo, hein? Não é relacionamento sério, esse povo é fofoqueiro, ué? Não, não estou em nenhum relacionamento sério, assim. A fofoca que saiu é realmente a verdade, assim. Até você já conheceu ela? É, já conheci. Mas assim... Porque é o pessoal que quer saber, né, Murilo? Porque você é de dentro da minha casa, eu já sei tudo, né? Você é de dentro de casa, a gente tem um relacionamento de carinho mesmo, de mãe, filho. Então, o pessoal quer saber, né? É desse relacionamento nosso, é de muito respeito. Muito respeito. A Ruth é uma segunda mãe pra mim. Depois do que aconteceu, assim, a gente se uniu muito. Enfim... Em prol, né? Da família, né? Em prol da família, com certeza. Porque o Léo já tem isso, né? Ele precisa disso, né? Ele precisa dessa união. Ele precisa dessa união, né? Não que vá suprir a falta dela, né? Da Marília, mas... É. Mas acho que vai amenizar pra ele, né? Ele vendo a gente família, né? Precisa ter uma família unida. Bom, gente, esse foi o nosso destaque de hoje. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou da resposta e da reação do cantor Murilo Rufi ao ser questionado pela ex-sogra a respeito do seu novo relacionamento. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar. Não perca o nosso próximo vídeo que tá sensacional demais. O nosso muito obrigado. E até o próximo vídeo.